Acompanhe agora um perfil rápido dos cinco ministros anunciados hoje para o futuro governo Lula. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, será o ministro da Fazenda. Haddad já foi ministro da Educação. Ele é professor, formado em Direito com mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. O ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, assumirá o Ministério da Defesa. Ex-deputado federal, José Múcio também foi ministro da Secretaria de Relações Institucionais no segundo mandato do presidente Lula. O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, será o ministro da Casa Civil. Rui Costa foi eleito e reeleito para governar o Estado da Bahia. O segundo mandato dele se encerrará neste mês. O embaixador Mauro Vieira será o novo ministro das Relações Exteriores. Vieira já comandou o Itamaraty durante o segundo governo Dilma Rousseff. Diplomata de carreira, atualmente ele chefia a Embaixada do Brasil na Croácia. O ex-governador do Maranhão e senador eleito Flávio Dino, do PSB, será o ministro da Justiça. Flávio Dino também foi deputado federal. Ele é professor, formado em Direito e é juiz federal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto